Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é bem legal, eu tô mostrando como que eu assento porcelanato. O nível que eu usei, ele não é meu, ele é do pessoal da Lokmafer, eu acho que é assim que pronuncia, daqui da minha cidade, que é Luga Ferramentas, eles me emprestaram, muito obrigada. Não esquece de me seguir no Instagram, vocês estão me ajudando muito lá, a gente tá crescendo bastante, não esquece, me segue lá e já deixa um like nesse vídeo também, pra ajudar a gente a ter mais visualizações. Então vamos lá, vamos aprender como coloca porcelanato com os niveladores. Sempre antes da gente escolher o piso, é bom pesquisar bastante, porque existem vários tipos diferentes e também depende de cada local. Um exemplo, se você for colocar na área externa, é uma área interna, é outro. Então a gente sempre tem que pesquisar. E o que eu escolhi foi um porcelanato, bem bonito, bem legal. Eu vou mostrar pra vocês então qual que é o meu porcelanato. O porcelanato, ele é 60x60, tá vendo? Então esse foi o porcelanato que eu escolhi. Eu nunca sentei porcelanato na minha vida e essa vai ser a minha primeira vez. Espero que dê tudo certo. Então eu vou mostrar pra vocês o primeiro passo. Pra deixar o piso alinhado, eu vou usar um nível a laser. Você coloca ele onde você quer colocar, a linha com o piso. E essa linha, aqui não vai dar pra vocês verem porque tá muito fraquinha, mas essa linha vai até lá no fim. Então na hora de assentar o porcelanato, eu vou ter que seguir essa linha aqui, igual tá aqui. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a massa no chão. O segundo passo é arranhar com os dentes da desempenadeira. Da mesma forma que a gente faz com o piso comum. Agora, gente, nós vamos passar a massa no porcelanato. Mas nós temos que tomar muito cuidado com essas setinhas aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Aqui tem uma setinha, indicando que é pra lá. Então, todos os pisos, vocês vão ter que observar essa setinha e colocar todos no mesmo sentido. Lembrando do sentido que a gente tem que colocar. Vamos pro próximo, então. A gente vai fazer a mesma coisa. É bom, gente, a gente tirar aqui dos cantinhos, ó, um pouquinho de massa pra não encher o rejunte, né? Aí vamos pros niveladores. A gente vai pegar um nivelador e vai enfiar embaixo do piso. Vai pegar outro e vai enfiar do outro lado do piso. Agora a gente coloca o outro piso que nós vamos colocar do lado de cá. Gente, nós não podemos esquecer de seguir a linha, hein? Pelo amor de Deus! Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar esses encaixes aqui e vamos colocar aqui, ó. Apertei. Agora eu vou pegar esse alicate aqui, que é pra gente apertar o nivelador, ó. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer esse mesmo processo em toda fileira e depois seguir no cômodo todo. Certo, gente, então chegou a hora da gente retirar os niveladores. O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que eu tô com o pé descalço e outro com a cutina, mas tem que ser com a cutina assim pra você não machucar o pé. Olha aqui, ó. Então é bom você fazer sempre de lado, pra ele arrancar direitinho, ó. Olha pra você ver, ó. Você viu que ainda não arranca? Tem uns que ficam aqui, ó. Aí depois você vai ter que vir com o estilete e cortar. Aí, ó. Viu que esse já ficou, já saiu certinho e esse não saiu? Mas então vamos tentar fazer com mais um, ó. Viu que saiu certinho? Ó, saiu certinho também. Gente, olha só o resultado do piso. Ele ficou desse jeito. Esse é o porcelanato que eu tinha mostrado pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me dar sugestões de algum outro vídeo que vocês querem que eu faça, deixem nos comentários. Não esquece, me segue no Instagram, hein, gente. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. E um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau.